Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre clay bar e enceramento. Eu tenho um vídeo aí bem antigo sobre clay bar, mas só que na descrição, se não me engano, não está com o título clay bar, então o pessoal tem bastante dúvida. Eu vou deixar ele no final aí do vídeo, naqueles quadradinhos que aparecem, mas eu vou hoje tocar novamente nesse assunto aí. Bom, eu estou aqui com o meu Focus, acabei de lavá-lo após aproximadamente 3 meses sem lavar, por aí falta de tempo. E eu preciso fazer, como vocês sabem, quem acompanha o canal, eu preciso fazer o polimento e a vitrificação nele. Porém, eu não tenho tempo ultimamente de fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar melhorar esse brilho da pintura, simplesmente com a clay bar e com uma cera sintética de boa qualidade. Vocês podem observar que a pintura está bem opaca. Vocês vão pegar aí na câmera, né, porque carros cinza, sem prata, é um pouco difícil para aparecer. Mas está uma pintura opaca, sem brilho, sem reflexo. Então, eu vou tentar dar uma descontaminada na pintura e, em seguida, fazer o enceramento. Uma dúvida muito comum é quando usar a clay bar, né? A clay bar, ela serve para poder fazer a descontaminação da pintura. Fuligem de diesel, spray de tinta, né, névoa de tinta, poluição em geral. Tudo isso vai aderindo à superfície da pintura e ela fica extremamente áspera. Está vendo? O dedo não desliza. Então, para você fazer um teste, você pega um pedacinho de plástico e passa assim, ó. Se você sentir agarrando ou mesmo sentir áspero, é porque a pintura, ela precisa ser descontaminada antes de encerar. Por quê? Se você for encerar por cima dessa pintura totalmente contaminada, com toda essa aspereza, ou você vai criar ainda mais micro riscos na superfície, porque você vai estar passando a cera por cima da sujeira. Além do que, você também vai ter mais trabalho, né? Porque você vai ter que passar uma maior quantidade de cera para poder obter um resultado adequado. Então, é isso. Eu lavei o carro, ele está ainda um pouco molhado, tá? Eu não enxuguei ele todo, porque para fazer a descontaminação da pintura, é necessário molhar o carro. Então, está indo aqui. Em qualquer ponto que você passe, a pintura está bem grossa, você sente ela bem grossa. Como eu disse, o ideal aqui seria mesmo fazer um polimento, mas pela falta de tempo eu vou somente encerar. Então, eu vou encerar da maneira correta. Primeiro, caso seja identificado que precisa fazer esse procedimento de descontaminação, faz o procedimento. Se você pegar e passar a mão, você sentir que está liso, você passou o plástico e você sentir também que está lisinho, não está fazendo barulho, não está agarrando, aí não precisa descontaminar. Aí é só passar a cera direto. Então, essa clay bar nada mais é do que uma barrinha, é uma barrinha normalmente de argila. Ela é grudenta, ó. A lubrificação dessa marca em específico, que é da 3M, é feita com água. Outras marcas exigem um lubrificante específico. Então, tem que abrir bastante ela. Aí você vai lubrificando a superfície. E passando a barra. E com isso, toda a sujeira vai ficando aqui impregnada. O ideal é começar pelas partes altas do carro, tá? Mas eu vou fazer aqui só um pedaço, para poder mostrar para vocês. Depois eu vou direto lá para o teto. Então, eu estou abrindo bem a barra. Na verdade, não é uma barra inteira, viu? Aqui é só um pedaço. Eu molho aqui e molho também a superfície, que vai ser descontaminada. Feito isso, eu começo a passar a barra. Está tão contaminada, ela nem desliza, ela está presa. Um pouquinho só que eu passei. Olha o tanto de sujeira que já agarrou. Conforme vai passando a barrinha, você vai sentindo. Para deslizar, melhora onde já não está mais contaminada. Isso daqui passa em tudo, viu? Conforme eu já mostrei no outro vídeo, você pode, você não pode, como deve, passar nos vidros também. Então, você deve passar no vidro, porque vai tirar toda a contaminação dele e, consequentemente, vai aumentar a repelência quando chover. Agora tem uma outra sujeira, que é mais resistente para sair. Pode esfregar sem medo, isso daqui não vai estragar a pintura do carro, não. Aqui está bem difícil de sair, não é necessário, nesse caso aqui. Mas eu vou colocar uma gotinha de sabão de carro, para poder se deslizar um pouco melhor. Olha, eu coloquei uma gotinha só de sabão, só para poder deslizar um pouquinho melhor. E, olha, sumiu totalmente aquela mancha. Olha, aqui para atualizar o estado da Clay Bar. É um trabalho bem rápido, viu? Eu vou pegando, eu vou borrifando, vou passando, depois eu venho com a mangueira e vou enxaguar. Olha, esse tipo de mancha aqui, olha, também é possível a gente tirar com a Clay Bar. Olha, aqui para a gente tirar com a Clay Bar. A Clay Bar você pode passar em tudo o que você quiser, olha, a parte plástica, olha. Está bem contaminada, olha, a Clay Bar já está alisando. E, olha, saiu quase tudo. Pronto, foi só a gente passar depois um renovador de plásticos e já era, ficou novo. Próximo passo é a secagem. Não é só de secar aqui já dá para sentir que a toalha desliza muito bem, muito fácil. Para secar, eu utilizo toalha de microfibra. Eu nunca utilizei pano, sabe aqueles sacos alvejados e tal, que vendem nos faróis aí? Aquilo lá é pano de chão, aquilo lá não serve para você secar carro, tá? Aquilo lá só serve para riscar o carro, nada mais do que isso. Então, fez a descontaminação. Secar com uma toalha de microfibra. E depois já está pronto para ser encerado. Só de fazer a descontaminação, pode ver que o reflexo já até aumentou. Já melhorou bem aí o brilho. A superfície aqui, olha, já está lisa. O plástico não agarra mais. Referente ao enceramento, eu faço enceramento manual, mesmo quando eu faço polimento no cabo. Muitas pessoas perguntam se pode encerar com politriz. Sim, você pode encerar com politriz. Mas só que, na minha opinião, é só trabalho a mais que você vai ter. Com a ceira é muito rápido. Bom, então com a ceira a gente faz movimentos circulares, com uma pressão moderada. Bom, além da lataria, eu insero os vídeos também. Lanternas, faróis, tudo é encerado. Então agora que o carro está totalmente encerado, faróis, agora eu vou vir com a microfibra e fazer a retirada da cera. Essa cera, você pode fazer isso, tá? Você pode aplicar no carro todo e depois vir tirando. Tem alguns tipos de cera que não. Então, não sei te dizer, né? Depende da cera. Aqui é uma cera que eu utilizei, a cera da Meguiar, uma cera sintética. Você pode usar qualquer cera, né? Ó, o brilho que já está dando. Isso só com a descontaminação da pintura e o enceramento. Bom, nas partes pretas, eu vou usar esse produto aqui, que eu acho que ele é melhor do que o da Meguiar's. É, na minha opinião, ele deixa bem mais brilhante. Ó, esse é aquele retrovisor que eu passei a Claybar. Olha como vai revitalizando. Isso aí, agora eu vou aplicar isso aqui em todas as partes plásticas. Ó, então pessoal, isso daí é o resultado final do carro descontaminado e encerado, tá? Não, não tá polido. Mas dá pra ver que deu um brilho aí bem bacana. Ó, deu uma boa... Uma boa realçada, né? No brilho do carro. Então é isso, ó. Com uma descontaminação e um enceramento, dá pra você ter um resultado legal mesmo sem polir. É claro que a gente não consegue aquele resultado espelhado, né? Bacana, igual eu tenho no meu Mousa. Mas dá pra quebrar o galho, né? Mas em breve, assim que eu fizer os detalhezinhos de pintura que eu tenho que fazer nele, aí com certeza eu vou fazer um polimento bem bacana. Aqui o... O retrovisor, ó, que tava com aquela mancha amarela, né? Sumiu aí com a Claybar. As rodas, eu tive uma facilidade até que legal em limpá-las novamente, depois que eu fiz aquela descontaminação do outro vídeo e o enceramento. Em breve eu volto as calotas nele. Porque a idade vai chegando, a gente vai ficando com preguiça, né? Só de pensar em colocar o carro no macaco, tirar a roda, colocar a roda. Dá uma certa preguiça. É isso aí. Logo logo eu vou fazer um vídeo bem completo do Focus, mostrando esse carro em detalhes. E vou aproveitar a ocasião pra já mostrar, pra poder falar pra vocês, o que vocês têm que verificar quando for comprar um carro usado, tá? Eu vou dar algumas dicas aí, dizendo o que tem que ser visto. Eu, pra comprar esse carro aqui, eu cheguei a olhar uns 15, mais ou menos, pra poder fechar com esse. Tá? Então não é o primeiro que vocês podem ir. Logo logo eu já gravo esse vídeo aí pra vocês. Beleza? Então um grande abraço aí, até o próximo.